No domingo pela manhã, estes três caminhões estacionaram na rua do Hospital do Câncer. Nele, os equipamentos que compõem o novo aparelho de radioterapia. Para descarregar, foi necessário o uso de um guindáster e muita habilidade da equipe de uma empresa especializada que trouxe o material do Porto de Santos, onde chegou o conjunto de aparelhos que veio dos Estados Unidos. Ao todo, 38 caixotes de madeira. O descarregamento consumiu o domingo de trabalho de toda a equipe. O dinheiro para a compra dos equipamentos que vieram dos Estados Unidos foi viabilizado pelo deputado Jacobo através da Itaipu. Para ampliar a estrutura adequada para a implantação desses equipamentos, foi lançada a campanha Edificação Solidária, com o objetivo de arrecadar meio milhão de reais. Como o governo do estado ajudou com 500 mil, essa campanha foi ampliada para um milhão. Mas a comunidade continua ajudando e hoje já são mais de um milhão e cem mil reais. A partir desse momento, começam a chegar as outras pessoas, outros profissionais, para pegarem e fazer a montagem do equipamento. Então é uma série de sequências, sabe? Mas eu acredito que até o final do ano a gente já está com esse equipamento montado e operando. O empresário Gilmar Arcari, representante do deputado Jacobo, acompanhou os trabalhos no domingo. A gente sabe que é um equipamento de última geração, chegando a Pato Branco, e que isso vai nos ajudar muito em termos de saúde, em termos de cura, naquelas pessoas que passam por essa doença maligna e que infelizmente necessita desse tipo de equipamento.